Olá, municípios de Minas Gerais receberam do governo federal moto niveladoras, caminhões caçamba e caminhões pipa. As máquinas foram compradas pelo programa PAC Equipamentos e serão usadas na manutenção de estradas vicinais, obras de infraestrutura hídrica e armazenamento de água. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff no município de Betim. Neste momento ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Betim, Carlyne Pedrosa. Eu quero aqui, presidente, nessa oportunidade, talvez eu nunca imaginava de ter essa oportunidade, de agradecer a senhora por tudo que tem feito por nossa região e, principalmente, por nossa Betim. As avenidas sanitárias do PAC são duas avenidas que 80% dessa avenida já estão prontas. A terceira avenida nós estamos já licitando nesse momento. Temos aqui também o nosso secretário, deputado e ministro Carlos Mendes, também representando o governador, que é parceiro da nossa administração, parceiro da nossa cidade, parceiro da nossa região. Temos Minha Casa Minha Vida. Olha, presidente, há um ano e meio atrás a senhora esteve aqui entregando 800 apartamentos e agora nós temos mais 850 apartamentos prontinhos para ser entregue à população de Betim, trazendo qualidade de vida e trazendo benefício a todas essas famílias. Mas quero dizer à senhora, até o final do ano, mais 650 apartamentos estaremos entregando. E dizer que o ano passado fizemos um pré-contrato com a Caixa Econômica Federal, onde iremos construir mais 6 mil unidades de Minha Casa Minha Vida, justamente buscando zerar a demanda da nossa cidade com a casa própria. Realmente é um programa que traz um benefício muito grande de todas as famílias. Bolsa Família, cada dia mais incrementamos o Bolsa Família. As creches, são 14 creches, presidente, do projeto do governo federal que já estamos iniciando na nossa cidade. Alça Viária. Olha, 20 anos que nós esperávamos a Alça Viária, o contorno de Betim e não saía. E agora, justamente, com a privatização da 381, a senhora deu um presente muito grande a Betim, dando mobilidade urbana à nossa cidade com a Alça Viária. Olha, um programa inédito que está começando em Betim. Uma parceria do governo federal, uma parceria do governo estadual e uma parceria do município, onde nós reiniciaremos a construção de 33 unidades básicas de saúde, dando condição ao servidor de trabalhar e dando condição de atendimento às pessoas. Os Mais Médicos, programa espetacular Mais Médicos. Temos 16 médicos trabalhando em Betim. Precisamos de mais, presidente. Quase 500 mil habitantes estão trabalhando sério e buscando a melhor qualidade de vida para a nossa cidade. Mas eu queria finalizar minhas palavras, falando um pouquinho da saúde. Nós temos um hospital regional em Betim, que é referência nacional. Um hospital com 330 leitos. Um hospital que atende mais de 80 cidades e, ainda mais, pela estratégia geográfica de Betim, quatro rodovias. Nós atendemos todos os acidentados no hospital regional. Esse hospital regional está completando quase 20 anos. Está aqui no meio de nós quem inaugurou o hospital regional, que é a ex-prefeita Maria do Carmo, junto com o Ivair Nogueira, que construiu esse hospital. Nós estamos numa parceria com o governo do Estado, revitalizando todo o hospital, reformando internamente todo o hospital regional. Mas, olha, presidente, Betim, hoje nós gastamos 29% do nosso orçamento na saúde e nós bancamos 70% do hospital regional. Então, eu queria pedir à senhora, é o único pedido que eu vou fazer. Eu tenho certeza que, em todos os lugares que a senhora vai, a senhora tem pedido. E eu estou fazendo um pedido de um atleticano que gosta do nosso galo e que ajude, que é um time da senhora, que nos ajude dando mais recursos ao hospital regional, para que a gente possa atender melhor as pessoas e salvar mais vidas. Pode ter certeza absoluta. É um hospital de referência. Nós temos condição de chegar a 360 leitos, mas precisamos de mais recursos. Hoje, a gente vê essa dificuldade de recursos dentro do hospital regional. Então, eu queria, nesse momento, fazer também mais um agradecimento. Um agradecimento que me sensibilizou muito. Hoje, estou à frente da Grambel, Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana. E aqui está meu vice, Carlin Moura, que é o prefeito de contagem, que é do PCdoB, está aqui comigo. E no ano passado, através da nossa diretoria, através do Carlin, nós mandamos um ofício à senhora, mandamos um ofício ao ministro, pedindo também esse projeto das máquinas, dos caminhões, para as cidades da região metropolitana, com menos de 50 mil habitantes. Nós fomos atendidos. Mais uma vez, quero te agradecer por tudo isso. Quero finalizar dando as boas-vindas à nossa presidente com todo o seu staff, mas também dar as boas-vindas aos meus colegas prefeitos e prefeitas que estão recebendo aqui máquinas para levar a qualidade de vida às pessoas, cidades pequenas, cidades que, às vezes, têm uma dificuldade muito grande. E esse benefício vai trazer muita qualidade a todas as cidades de Minas Gerais. Parabéns, presidente, parabéns todo o seu staff e parabéns aos prefeitos, né? Recebendo um grande presente para que possam buscar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Ouviremos agora o prefeito de Carbonita, Marcos Lemos. Em meu nome e em nome de vários prefeitos, venho agradecer a este governo pelas máquinas entregues através do PAC-2. Eu sou prefeito, presidente, de uma cidade pequena, lá do semiárido, no Vale de Actionha, uma cidade que essas máquinas, todas que já recebemos do PAC, agora com o caminhão-pipa que vou receber hoje, pode ter certeza que vem para somar e para ajudar a gente a enfrentar essa grande seca que vem há muitos anos no Vale de Actionha, mas que nos últimos anos tenha cada dia piorado mais ainda. No meu município, no ano passado, nós tivemos que alugar quatro caminhões-pipa para poder enfrentar a grande seca. E esse ano, com esse caminhão, com certeza vai facilitar mais ainda o atendimento à nossa zona rural. Mas aproveito também para, em nome, presidenta, de muitos jovens que fizeram um curso técnico, que entraram na universidade, famílias que saíram da miséria, que conseguiram a casa própria, daqueles que conquistaram o emprego e muitos outros que torcem pelo Brasil cada vez melhor e que tenham orgulho e a honra e o prazer de dizer obrigado, presidenta Dilma. Presidenta Dilma, nós, prefeitos, estamos completando 14 meses à frente da administração municipal. Nesse tempo, podemos ver o quanto o seu governo tem sido republicano, democrático e igualitário para com os municípios. Em Minas Gerais, são 853 municípios. Posso afirmar que o governo da senhora nunca os tratou diferente, como uns mais, outros menos e alguns de jeito nenhum. Quem dera, presidenta, se os governos fossem iguais. Por aqui, tem aqueles que recebem mais, tem os que recebem menos e alguns, como eu, que há 14 meses não recebeu nada até hoje, a não ser convênios para manter polícia militar, a hematéia e outros. Se, se pude comemorar alguma coisa com o meu povo, foi a inauguração de um pró-infância, o recebimento das máquinas e caminhão do PAC-2, cisternas do Água para Todos e a chegada de médico, do programa Mais Médicos. Tudo isso do seu governo. Sabemos que é preciso aumentar os repassos para os municípios, principalmente para o custeio e a manutenção de tudo isso que estamos recebendo. Pois hoje, quando recebemos uma máquina ou a construção de um prédio, pensamos logo em como mantê-los. Mas nem por isso vamos nos deixar levar por discursos eleitorais em defesa dos municípios, que, às vezes, é preciso ver quem fala, se já tiveram oportunidade e talvez não fizeram. Senhora Presidente, o povo brasileiro reconhece a mulher guerreira, honesta e transparente que é a sua pessoa. Muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Hoje nós estamos aqui em Minas dando continuidade à entrega de máquinas e caminhões para prefeituras de municípios de até 50 mil habitantes que integram o PAC Equipamentos, uma das ações previstas no programa de aceleração do crescimento. Como você sabe, o PAC, ele prevê grandes obras na infraestrutura do nosso país, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, também na infraestrutura social, saneamento, Minha Casa Minha Vida, também na mobilidade urbana de médias e grandes cidades. Mas o PAC também tem uma ação específica para os municípios de menor população do nosso país. Todos os municípios que têm até 50 mil habitantes, independente de localização, se é em região metropolitana ou não, todo município até 50 mil habitantes, recebe em doação definitiva do governo federal uma máquina retroescavadeira, uma moto niveladora, uma patrol, como o pessoal diz aqui em Minas, e um caminhão caçamba, um bom caminhão caçamba, traçado, 6x4, um caminhão trucado também. Os municípios localizados na área da Sudene, em situação de emergência, ou os municípios da região do semiárido, além desses três equipamentos, recebem ainda um caminhão-pipa e uma pá-carregadeira. Significa um investimento de aproximadamente 1 milhão e 460 mil reais com esses cinco equipamentos, se os municípios fossem comprar a preço de mercado. E em torno de um milhão de reais, os três primeiros equipamentos, se os municípios fossem comprar a preço de mercado. É lógico, como a gente faz uma licitação grande, a gente consegue um preço um pouco melhor. Mas o mais importante é que todos esses municípios, que totalizam 5.061 municípios em todo o Brasil, estão recebendo essas máquinas. Aqui em Minas, são 900 e, aliás, 792 municípios beneficiados por esse programa, dos quais 134 são localizados na região do semiárido ou são na área da Sudene, em situação de emergência. Hoje nós entregaremos aqui 64 motos niveladoras, as patrols, 38 caminhões caçamba e 24 caminhões pipas, para 209 municípios aqui, 138, desculpe, caminhões caçamba, 64 patrols e 24 caminhões pipas, para 209 municípios aqui do estado de Minas Gerais. Com a entrega de hoje, nós estamos universalizando o atendimento a todos os 134 municípios da região do semiárido e da área da Sudene, em situação de emergência, com o caminhão pipa. Esses municípios, os 134, já receberam a moto niveladora, a retroescavadeira, o caminhão caçamba, e hoje estão tendo a universalização do caminhão pipa. Já receberam também, em 78 deles, a paca regadeira. E a retroescavadeira já entregamos para todos os municípios mineiros. Com a entrega de hoje, nós temos, portanto, 792 municípios com a retroescavadeira, 401 já receberam a patrol, 335 já receberam caminhão caçamba, 134 caminhão pipa, e 78 a paca regadeira. Os contratos prevêem, os contratos com as indústrias fornecedoras, prevêem que até o final do mês de maio, nós teremos condições de entregar todo o restante dos equipamentos para não só as 792 prefeituras de Minas, como as 5.061 prefeituras do Brasil inteiro. Todas essas máquinas são para as prefeituras realizarem obras de infraestrutura, sejam obras de segurança hídrica no semiárido, seja a melhoria das estradas vicinais em todos esses municípios. Nessas estradas vicinais, que são de responsabilidade dos municípios, a presidenta Dilma decidiu fazer uma grande parceria com os prefeitos e prefeitas, doando essas máquinas para que vocês possam ter melhores condições de atender a população que vive no meio rural desses municípios. E nós temos certeza que vocês farão um bom uso dessas máquinas. Todas essas máquinas são adquiridas da indústria nacional. O Brasil não adotava margem de preferência nas suas compras públicas. Pois bem, a presidenta Dilma encaminhou para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovou o Plano Brasil Maior, e aí foi alterada a lei de licitações, e nós podemos fazer e fizemos as licitações com margem de preferência para a indústria nacional. Então, além de melhorar a vida de quem mora no meio rural brasileiro, nós também estamos estimulando a indústria brasileira e gerando emprego para os trabalhadores aqui no nosso país ao comprar as máquinas fabricadas dentro do Brasil. É um programa que traz um duplo benefício nesse sentido. Eu queria chamar a atenção dos prefeitos e prefeitas de duas coisas. Primeiro, no contrato já tem a previsão de todas as revisões periódicas durante o período de garantia. O contrato já prevê isso que nós temos com as empresas fornecedoras. 100 mil quilômetros no caso dos caminhões, ou um ano o que acontecer primeiro. E no caso das máquinas, 2.500 horas máquinas. Todas as revisões periódicas estão garantidas. Mas é importante que vocês não percam, peçam para suas equipes não deixarem passar o prazo para perder a revisão e aí perde a garantia. Tomem esse cuidado. E, segundo lugar, o contrato também prevê a capacitação dos operadores dessas máquinas. Portanto, façam que elas sejam utilizadas pelos operadores, porque aí teremos, pelos operadores capacitados, porque aí vocês terão máquinas com mais durabilidade para atender a população dos municípios de vocês. Com esse programa, nós podemos dizer que nós temos uma política de desenvolvimento integral para o meio rural, porque nós temos política agrícola com crédito farto, 157 bilhões de crédito para a agricultura brasileira, a presidenta Dilma anunciou nesse Plano Safra, 2013, 2014. Nós temos instrumentos de política agrícola, nós temos agora um instrumento de melhoria da infraestrutura das estradas, onde passa a produção e onde passam todas as necessidades da população do meio rural. E também temos programas como o Luz para Todos, o Água para Todos, o Mais Médico, o Caminho da Escola, para que a população do meio rural brasileiro possa ter um desenvolvimento integral. Então, prezados prefeitos e prefeitas, bom trabalho com essas máquinas, com essa grande parceria que o governo federal, a presidenta Dilma faz com vocês, em prol da população rural do nosso país. Muito obrigado. Integrando a segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC-2, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza hoje a entrega de equipamentos a 209 municípios mineiros. Serão entregues 64 motoniveladoras, 138 caminhões caçamba e 24 caminhões-pipa, que beneficiarão cerca de 70 mil agricultores familiares, totalizando o investimento aproximadamente de 423 milhões de reais. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria dizer para vocês, primeiro, que é um grande prazer estar aqui em Betim, essa cidade muito importante aqui da região metropolitana e de todo o Estado. Nessas duas últimas semanas, eu participei em várias cerimônias muito parecidas, senhores prefeitos e senhoras prefeitas, com essa aqui hoje. em três estados da federação, além de Minas Gerais. Em todas elas, eu ouvi dos prefeitos as informações que valorizavam a essa entrega de máquinas. Primeiro, muitos prefeitos disseram para mim, olha, eu não tive nenhuma máquina, como outros prefeitos me dizeram aqui hoje. eu fazia com a enxada mesmo, ou os trabalhos que essas máquinas hoje me permitem fazer. Outros me disseram que usavam máquinas bem antigas, que vira e mexe e estavam quebradas, e que eles gastavam um recurso muito grande com o conserto delas. outros ainda disseram para mim que eram máquinas que eles tinham de alugar e, portanto, além de mantê-las, tinham um gasto com o aluguel. Eu estou certa, por isso, que esse programa de máquinas, ele tem um papel muito importante em todos os municípios. Por quê? Porque ele dá autonomia para os prefeitos fazerem aquilo que devem fazer. Fazer aquilo que a sua população pede, que são tantos trabalhos nas estradas vicinais, pelas quais escoa uma parte importantíssima da produção agrícola do país, 87% de toda a produção rural brasileira está nos municípios de até 50 mil habitantes. Vejam vocês, 87% da produção rural. Além de ser, praticamente, aqui em Minas é mais, mas no resto do Brasil a média é mais de 91. agradeço o coração, viu, companheira? Agradeço o coração. Então, eu só posso estar feliz de estar aqui num dos maiores estados desse país com uma quantidade enorme de prefeitos cumprindo esse papel que eu acho que é importante que é olhar para cidades de até 50 mil habitantes. Nós temos um compromisso com essas cidades, como temos um compromisso com as cidades médias, como temos um compromisso com as cidades das regiões metropolitanas do país. Hoje, aqui, nós estamos entregando para 209 prefeitos que estão recebendo as chaves de 226 máquinas. Alguns já concluíram o kit de três máquinas, outros ainda faltam e outros ainda precisam de mais duas máquinas porque estão no semiárido. Eu queria informar os prefeitos, aproveito para informar de todo o Brasil, que este programa inclui as regiões metropolitanas, sim. Sempre incluiu as regiões metropolitanas. Todos os municípios de até 50 mil habitantes, sem exceção, têm direito a essas máquinas. Por que eu falo isso? Porque nós somos um governo que preza muito o critério republicano. O que é o critério republicano? nós não olhamos para a opção partidária do prefeito, para a opção futebolística do prefeito, nem muito menos para a religiosa. Todos os prefeitos, até 50 mil habitantes, têm direito ao kit das três máquinas. Isso é uma evolução no país. Não é porque eu gosto ou não gosto do prefeito que eu vou distribuir máquina. Todos têm direito. Por que isso? Porque nós fomos eleitos pelo povo desse país. Foi o povo desse país que foi lá na urna e botou o voto. Assim, eu olho para o prefeito como um prefeito ou uma prefeita escolhido pelo povo. Ele é escolhido pelo povo, então, ele tem direito absoluto de tratamento igual. Porque é o povo que tem direito ao tratamento igual. É dele que sai o poder desse tratamento. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz aqui hoje. Acho que os municípios atingidos pela seca ou que estão na região da Sudene que decretaram emergência, eles têm direito a mais duas máquinas dentro do nosso programa de convivência com a seca e não de combate à seca. A gente tem de conviver com a seca, a gente tem de saber que tem seca e tomar as providências para fazer duas coisas, ser capazes de superá-la, ser capazes, sermos capazes de tornar a seca um evento e minimizar seus efeitos. Isso é conviver com ela. Por isso, nós estamos fazendo 750 mil cisternas até o final desse ano de 2014. Por isso que nós usamos o exército brasileiro para contratar caminhões-pipa e colocar esses caminhões-pipa distribuindo água. Mas, sobretudo, por isso, nós fizemos uma série de investimentos em infraestrutura hídrica para garantir segurança hídrica, desde aquele que todo mundo conhece, que é a transposição de São Francisco, até o Cinturão das Águas, o Canal do Sertão Alegoano, as vertentes litorâneas e todas as barragens, inclusive, aqui em Minas Gerais. Eu acredito também que um Estado que tem 92,8% dos municípios até 50 mil habitantes tem de ficar satisfeito por essa doação, porque não é um convênio, não é um empréstimo, não é nenhuma outra forma, é doação. A partir de agora, essas máquinas nada tem a ver com o governo federal, elas são dos municípios e devem ser tratadas como tal. Nós não vamos diminuir em uma vírgula o poder e a gestão que os municípios têm sobre essas máquinas. A única coisa que nós alertamos são utilizem a garantia, assim como a gente utiliza para os nossos carros, quando a gente compra novo. Não perca a garantia, porque isso é uma condição que, junto com as máquinas, o contrato dá e que beneficia os prefeitos. Além disso, os operadores normais das prefeituras, daqueles que já tinham máquinas e aqueles que não têm, contratem alguns e deixem que as empresas que forneceram as máquinas deem o tratamento e deem a capacitação para garantir que esses profissionais operem essas máquinas devidamente. essas são as duas observações que nós fazemos. Além disso, eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Os municípios, até 50 mil habitantes, eles também têm os benefícios do Minha Casa, Minha Vida e dos mais médicos. Têm os benefícios também dos postos de saúde. e isso é muito importante porque melhora a qualidade de vida nos municípios. Eu queria, já que eu estou aqui, com muita felicidade em Betim, aliás, eu quero dizer que na minha juventude eu andei bastante por aqui, por Betim, andei bastante mesmo, participei de várias greves aqui. A vida é assim. Eu sou uma presidenta que já fez greve, então entendo quando as pessoas fazem greve. Mas, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de estar aqui em Betim. Por quê? Porque eu acho que aqui nós temos uma amostra da ação do governo federal em parceria com os municípios e também em parceria com os municípios e o Estado. Mas eu quero falar de algumas obras que nós fazemos aqui com os municípios. Primeiro, eu quero me referir à nova escola técnica. Eu acho a escola técnica algo importantíssimo. Vários prefeitos se aproximaram de mim e disseram Presidenta, uma escola técnica lá para o meu município. Ô prefeito, se eu pudesse, eu botava uma escola técnica em cada um dos cinco mil e tantos municípios desse país afora. Mas o que nós estamos fazendo agora é nós iniciamos lá com o Lula e agora nós ampliamos é o processo de interiorizar escola técnica pelo Brasil. Por que isso? Porque é muito importante que aqui essa nova escola técnica, que é no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, ofereça oportunidades de formação técnica. Nós temos de ser um país que valoriza o ensino técnico. Eu estive há um ano atrás na Alemanha e nós tivemos um encontro com o órgão, que é o órgão mais importante de formação técnico-profissional da Alemanha. naquela oportunidade eles disseram para mim, olha, aqui nós de fato somos um país com grande capacidade de competir na indústria de máquinas, equipamentos, de máquinas de alta tecnologia, bens de capital, de indústrias de precisão. Mas sabe como é nós temos uma relação. Para cada um profissional universitário nós temos em torno de oito a dez técnicos de grande capacidade profissional e muitas vezes o técnico aqui ganha mais do que o profissional universitário. Por isso é tão importante e por isso que eu chego aqui e dou importância a uma escola técnica. Entre outras coisas que já foram feitas aqui eu ressalto porque a escola técnica tem o poder de conduzir o nosso povo pelo caminho da oportunidade porque o caminho da oportunidade é assim. Primeiro a gente tira as pessoas da pobreza. Tem de tirar da pobreza sim, tem de dar bolsa à família, tem de garantir que as crianças não passem necessidade, tem de garantir acesso a colégio. Nós tiramos 36 milhões da pobreza extrema e elevamos 42 milhões à classe média. Mas aí começa o segundo tempo do jogo. O segundo tempo do jogo é o seguinte, nós sabemos que a educação cumpre duas funções. uma, quando você tira as pessoas da extrema pobreza, você tem de transformar isso em permanente. Para isso ser permanente só tem um jeito, emprego e educação. O emprego é função da educação também, porque se for qualificar profissionalmente as pessoas, elas terão empregos melhores, a renda delas vai aumentar e elas poderão de fato, através do acesso ao trabalho e através do acesso à educação, sair permanentemente da pobreza. A segunda questão que a educação coloca para o Brasil é essa, nós precisamos de entrar na chamada economia do conhecimento. O que é que a economia do conhecimento é a capacidade de, com o conhecimento, transformar processos produtivos, tanto na indústria como na agricultura, como nos serviços também, porque tecnologia da informação, internet e a digitalização de processos é conhecimento. Então, para o Brasil crescer, ser competitivo e mudar de patamar, tornando-se uma nação de classe média, a educação é absolutamente imprescindível. Por isso que eu comecei por essa nova escola técnica. O prefeito falou outra coisa, o prefeito se qualificou para 18 creches. Então, eu vou falar de creche. por que creche? Falo de ensino técnico e de creche. Ah, creche, sabe o que que creche faz? Creche faz o seguinte, nós sabemos que todos nós somos diferentes. Eu sou diferente do prefeito e da prefeita, a prefeita e o prefeito são diferentes, do Pepe Vargas e assim por diante. Agora, não há motivo nenhum para nossas oportunidades serem diferentes. a minha oportunidade e a oportunidade dos meus netos tem de ser igual à oportunidade de todos os brasileirinhos e as brasileirinhas. aí que está a questão. A questão começa aí. Por que creche? Ah, por que na creche? Está provado, é científico. Vocês podem olhar, inclusive, eu estava voltando lá de Roma e eu li uma, uma, estava lendo um texto num jornal que dizia o seguinte, até três anos rola muita água debaixo da ponte para uma criança. Uma criança que a família dela conversa com ela e ela tem um vocabulário maior, ela tem um desempenho melhor. Era essa o tema desta reportagem. E é verdade. Por isso, a creche funciona como um complemento. lá na creche a professora vai conversar, vai falar, vai estimular a criança para que ela tenha o desenvolvimento e será sempre, terá de ser sempre uma creche, não uma creche qualquer, não um depositário de crianças, tem de ser uma creche de qualidade. Para isso, tem de ter dinheiro. Para tudo, tem dinheiro. Tem de ter dinheiro. O prefeito falou aqui, não sei qual, sobre custeio. A educação vai exigir custeio, porque é bom saber que nós temos de pensar a educação como investimento. E investimento não é em prédio, é também, não é num espaço físico. Investimento é investimento em professor e professora, em qualidade de educação. Por isso que nós enviamos ao Congresso Nacional àquela proposta de todo o dinheiro do pré-sal, o 50% daquele dinheiro, que é chamado excedente em óleo, porque no pré-sal, quando o petróleo sai de dentro da terra ou do mar, aliás, no caso do mar, porque é pré-sal, ele é nosso, o óleo é nosso e nós comercializamos. nosso de quem? Do governo brasileiro, é nosso. No caso anterior, quando era concessão, quem achava o petróleo tinha o direito ao petróleo. Isso era pago com royalties, no caso do pré-sal, é pago com o chamado excedente em óleo. Isso vai dar bastante dinheiro e é isso que nós aprovamos no Congresso que seja destinado para a educação brasileira. Quero também falar aqui de um programa que eu considero dos mais importantes que é o Minha Casa Minha Vida. É importante para os prefeitos até 50 mil habitantes, para os de 50 mil a 100 mil, para os acima de 100 mil, para os prefeitos das grandes regiões metropolitanas e das grandes cidades do Brasil. Por que que esse programa é importante? Porque ele, pela primeira vez, eu quero falar isso com muito orgulho, pela primeira vez, nós começamos lá na metade de 2009 e agora nós, a partir de 2011, nós criamos o Minha Casa Minha Vida 2. A primeira etapa era um milhão, a segunda etapa nós vamos conseguir fazer de forma absolutamente tranquila 2 milhões e 750 mil moradias para a população desse país. Qual é a importância desse programa? Primeiro, a primeira importância dele é saber que o dinheiro que viabiliza esse programa é, primeiro, um dinheiro do povo brasileiro. por que que é um dinheiro do povo brasileiro e cada família que entrar numa casa pode entrar de cabeça erguida sabendo que aquela casa é minha e que não foi dada por ninguém. é dinheiro do orçamento geral da União. Nós, nós criamos um subsídio para fechar essa conta. Qual é a conta? Primeira conta, importante, é como garantir que as famílias que ganham até mil e seiscentos reais tenham acesso a uma casa que custa entre 50, 45, 50, 55, dependendo da região. A conta não fecha, porque a família não dava para pagar se fosse fazer a prestação. Nós criamos um mecanismo para que isso pudesse ser solucionado. qual é o mecanismo? Tirar dinheiro do Tesouro Nacional e subsidiar, vou repetir, subsidiar, colocar esse dinheiro para fechar a conta para as pessoas que ganham menos nesse país. É isso que nós fizemos. E isso é algo muito importante. Para vocês terem uma ideia, o gasto do governo brasileiro com o programa Minha Casa, Minha Vida, 2011, 2014, vai ser de 200 bilhões de reais. É algo fundamental. É algo fundamental como esse programa de máquinas. Ele gera emprego, o programa de máquinas. Se vocês forem ver o programa de máquinas, eu tenho aqui os lugares onde as indústrias brasileiras e os trabalhadores brasileiros foram beneficiados. Para as 18 mil máquinas desse programa, nós compramos da indústria nacional, porque nós aprovamos no Congresso uma política de compras públicas que beneficia a indústria. São indústrias. no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, em Santa Catarina e Sara, Piracicaba e São Bernardo, em São Paulo, Resende no Rio de Janeiro e aqui em Minas, nós temos também, se eu não me engano, a Casey New Holland, que é onde, doutor Pepe, em que município? Bom, vocês vejam só, eles não sabem, eu vou procurar aqui, eu vou procurar aqui, em contagem, na vizinha contagem, a Casey New Holland. Então, nós compramos máquinas de todos os estados da federação que tem produção de máquinas e criamos emprego aqui na região, porque elas estão trabalhando ali na capacidade e nós é que estamos pressionando para as empresas entregar as máquinas. Por que que é entregue assim, meio picado? É por isso, porque as empresas, elas estão naquele sufoco, explorando toda a capacidade que tem para entregar as máquinas. Então, da mesma forma, no Minha Casa, Minha Vida, nós geramos emprego, nós geramos duas coisas, casa e emprego. Como aqui, nós geramos máquina e emprego. sempre que você tiver condições de gerar um produto de consumo ou um produto de investimento e emprego, você está fazendo a roda da economia girar de forma virtuosa. Eu queria dizer também da importância que todas as duplicações da 262, da 381, da 040, todas as pavimentações também em municípios tem aqui na região e tem para todos os municípios do país. E, para finalizar, eu queria lembrar aos senhores prefeitos como nós acertamos o ano passado quando nós repassamos um bilhão e meio de reais para suporte ao custeio dos municípios. Esse ano, o restante, que é mais um bilhão e meio, será novamente repassado em abril. Vocês já deviam saber disso, mas eu só estou lembrando, só estou lembrando porque isso também vai ajudar aos senhores prefeitos e às senhoras prefeitas a dar suporte aos seus programas de investimento. No mais, eu quero dizer que eu sempre fico muito feliz de estar aqui na minha terra natal. onde eu nasci e me criei e virei adulta. E quero dizer, mais do que nunca, que quando eu vejo essa Minas Gerais profunda, que está aqui representada por 209 prefeitos e prefeitas, eu fico muito feliz porque eu quero dizer para vocês, tem uma coisa que ninguém tira dos mineiros. É esse carinho, essa forma extremamente terna, gentil dos prefeitos e das prefeitas falarem, por exemplo, comigo. Eu fico muito grata e sou muito feliz por receber o carinho de vocês. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto